Música Meu nome é Douglas Rodrigues, eu estou aqui representando o LSEC, Laboratório de Sistemas Embarcados Críticos. No meu doutorado, eu venho trabalhando com a utilização de arquiteturas orientadas a serviços em sistemas embarcados críticos complexos, principalmente em veículos aéreos não tripulados. A utilização desse tipo de arquitetura permite a definição e implementação de serviços mais flexíveis e dinâmicos. E isso é conseguido através de um framework proposto por nós mesmos, que é chamado de KBF. Música